Aí, capotou! Nice! Olha aí o tanto de coisa, meus amigos! Tamo rico! Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Real World, no desafio de ameaças em 500% aí, nu, sozinho, abandonado, nosso protagonista aí que não liga para muita coisa, não, ele tá aí porque tá, as coisas acontecem, ele reage, tá aí, né? Tá sobrevivendo, né? Então, um aviso importante antes de soltar a pausa, tá? Eu tive que remover o mod de ferro e aço, tá? Porque eu instalei o mod errado, eu instalei achando que era o mod, era outro. O mod correto era o mod Advanced Minim, né? Esse era o mod correto, o mod correto, desculpa. E ele já é completo, tá? Ele já vem, aí, só que é o seguinte, eu não posso instalar ele agora porque ele muda a geração de mapa, tá? Então teriam veios de mineração que não tem mais aqui. Então se eu instalar o mod agora, vai ser burrice, então não faz sentido. Então eu removi o mod de ferro e aço, tá? Só isso, tá? Só isso que fiz. Esse era o aviso importante. Beleza, sem mais falatório, vamos para o jogo. Eu preciso aqui, antes de soltar a pausa, era bom eu ter um pouquinho de medicina, né? Eu tô aí com umas pauladas que eu tomei da Mega Aranha. Eu até que fui bem aqui no meus curativos, né? Até que fui bem no meus curativos. 78%, não, qualidade 8%, não, nada a ver, nada a ver. Qualidade 8%, qualidade 0% e esse aqui 5%, né? Eu me enfaixei mal, então eu tô arriscado a pegar uma infecção. Tá? Desse jeito eu tô arriscado a pegar uma infecção. Então já seria interessante a gente ir atrás de algumas raízes de cura. Curandeiro Selvagem, vou dar o nome. E eu vou colocar aqui pra priorizar isso aqui. Dar o play e priorizar esse corte aqui também. Enquanto ele vai cortando lá, vamos fazer algumas alterações aqui. Isso aqui tá muito mal instalado. Ele não tá usando isso aqui, porque ele não tem como ficar na distância correta. Então eu vou colocar isso aqui mais ou menos aqui. Aí ele vai ficar na distância correta e vou construir uma cópia desse banquinho aqui pra ele ter um pouquinho de conforto enquanto arremessa as pedras aqui, né? Lembrando que os objetos de lazer, né, alguns deles... Ih, falhou. Opa! Esquilo louco. Deu esquilo. Cadê o esquilo? Rapaz. Não consigo fugir desse esquilo, peraí. Perigoso enfrentar esse esquilo, viu? É bem perigoso. Porque eu já tô zoado e se eu me machucar mais ainda eu posso pegar uma infecção. Eu vou me esconder no quarto. Será que eu chego antes do esquilo aqui? Acho que... Não. Não chego antes do esquilo. Então vamos pra porrada. Já libera aqui. Aguardo o esquilo entrar na área de tiro e... Pimba! E... Pimba! Errei duas flechadas, mano. Agora vai ter que sair na mão com esse esquilo aqui. Porra, meu filho. Tem alguma arma de mão? Não tenho. É porrada mesmo. Vou pegar aqui. Ataque corpo a corpo. Pimba! Preciso mudar aqui o meu... Quando eu encontrar inimigos aqui, eu tenho que colocar em atacar. Aí. Pronto. Beleza. Porrada! Tomei uma arranhada. Caramba, mano. Mata esse esquilo aí, velho. 32 de vida. Beleza. Eu preciso me curar. O mais rápido possível. Vou sair daqui da... Já tá tratando já. Tá, terminando aí. Vai pegar a raiz de cura. Espero que eu não pegue uma infecção. Se eu pegar uma infecção, pode ser que dê muito ruim, velho. Vou selecionar aqui pra colher isso aqui. Que é mais raiz de cura ali embaixo. Enquanto ele vai alterando isso aqui. Faltou um item aqui do higiene. Que é o balde de la... Pra lavar, né? Pra lavar a mão. Vou colocar aqui. Ele também é linkado na cama. Curando ali. Esse esquilo, depois que ele morrer, a gente... Aproveita a pele dele e tudo mais. No episódio passado, eu fiquei em dúvida aqui a respeito do Fleece. E fui pesquisar e descobri que Fleece é um tipo de lã mais rústica. Então, essa opção aqui que a gente deixou pra fazer sempre aqui. Cared and Wool. É exatamente escovar essa lã mais rústica. Cared. Que é escovar, desembaraçar essa lã. E transformar ela na lã comum que a gente já conhece. Ou seja, esse mod dificulta um pouco mais o jogo. Não deixa tão fácil que o bicho já dava a lã assim que morria. Mas, na verdade, o bicho não dava a lã assim que morria. Ele dava o couro, né? E você perdia a lã caso ele tivesse algum tipo de lã. Então, ele te dá a opção ainda de escovar essa lã um pouco mais rústica. E transformar ela na lã utilizável. Aí, beleza. Ele tá indo lá fazer lá o que tem que fazer. Eu não sei se é uma boa ideia eu não descansar agora. Mas eu vou passar o meu repouso aqui pra quatro. Espero que ele consiga aqui pegar uma resinha de cura, pelo menos. Vou passar o meu repouso pra quatro. Vamos virar aqui. A colheita falhou. Muito bom. É um ninja. Vou usar o banheirinho ali. Eu coloquei pra construir. Ele precisa ainda fazer isso aqui. Eu vou remover, né? Esses dejetos aqui, né? Pra queimar os dejetos. Porque tá no alcance aqui da minha plantação. Então, vamos desconstruir. E vou construir uma cópia mais pra cá. Aqui assim. Tá bom. Ele vai trazer os dejetos pra cá e depois põe fogo, tá? E aí os dejetos são queimados conforme o tempo vai passando. O que mais que eu preciso fazer aqui? Eu preciso já me preparar, né? Defensivamente, né? Preciso fazer a minha segurança. Então, vou instalar aqui algumas armadilhas de madeira. São muito eficientes. Tá lá aqui em volta aqui. Que aí eu consigo me movimentar estrategicamente aqui em volta. Né? E fora isso... O meu medo é pegar uma infecção. Mas eu vou preferir... E vou mudar também aqui o meu... A minha recriação. Vou colocar quatro aqui. Quatro quando acordar e quatro antes de dormir. E aí ele trabalha aqui no meio aqui. Dois, quatro, seis, oito horas. Dorme oito horas. E... Se diverte oito horas também. Lembrando que se ele se divertir o suficiente e chegar a 100% a diversão dele, ele trabalha, tá? No horário de diversão. Se a diversão estiver cheia. Beleza. Vamos acelerar. Esperar ele iniciar aqui as próximas tarefas. Eu acho que eu vou fazer... Não, peraí. Aí. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Acho que eu vou determinar que essa área aqui seja uma área pra prisão. Então, eu vou colocar aqui algumas estruturas. A gente tem outros muros, né? Por exemplo, esse aqui que é do mod. Eu não sei quanto ele gasta. Ele gasta cinco de madeira também. E esse aqui também gasta cinco. HP 200 é 100% de... Eu vou diminuir a velocidade pra gente não se perder. Esse aqui gasta cinco de madeira e dois de aço, né? Tem mais vida. Este aqui tem cobertura de 60%. É um... Como é que é o nome? Ih, rapaz. Fugiu a palavra. É um... Abarricada. É tipo uma barricada. Né? E tem essa paredinha diferenciada de madeira que é o mesmo preço da outra. Vamos usar ela aqui que ela é meio diferenciada, né? Vou fazer ela aqui assim. E aqui assim. Assim. Vou colocar uma dessas portas. Essa porta custa 10. Essa custa 10 e 4 de aço. É uma portinha mais barata, né? Porta mais barata. Não sei qual que é a diferença dela pra outros, pra falar a verdade. Eu vou colocar aqui por curiosidade. Isso aqui é piso, 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 piso. Comer selvagem vagueia. Ah, tá plantando, beleza. É, mas eu não quero que você plante, não. Eu quero que você corte madeira. Cortar todas essas madeiras que eu coloquei pra cortar aqui. Você também tem a opção de colocar aqui, por exemplo, determinar isso aqui como uma zona de cultivo. Por exemplo, essa área aqui, ó. Uma zona de cultivo, tá? E colocar, clicar nela e colocar aqui pra não permitir plantar. Agora, tudo que tiver aqui dentro que der pra colher, ele vai colher. E também as árvores, tá? Então, se a árvore estiver pronta pra colheita, ele vai pegar as árvores que estão prontas pra colheita aqui nessa região. Depois que ele terminar isso aí, ele prioriza as armadilhas. É porque qualquer invasão aqui pode ser o meu fim. E vamos... Esse homem vagueia... Onde ele tá? Deixa eu ver aqui na... Histórico. Caralha. Apodreceu a carne de alpaca. Ele tá aqui. É ele. Tá aqui, ó. Men... Como é que é o nome do cara? Men Travetros. Tô louco. Você é doido? Vá. Fez uma das armadilhas. Ele tá no seu momento de descanso. Vamos acelerar. Com uma armadilha, a gente já fica bem safe com uma armadilha. Dormiu? O que eu posso fazer aqui agora? Eu preciso de comida. Então, vamos colher isso aqui também. Caçar alguma coisa. Caçar aqui uma alpaca. Isso aqui que eu coloquei pra domesticar. Isso aqui eu vou cancelar. Caçar uma alpaca, pelo menos. Aqui eu vou fazer a prisão. Ele acorda, se diverte. Se a diversão chegar em 100%, ele simplesmente volta a trabalhar e já era. Então, não tem problema colocar um pouco mais de diversão aí antes. Eu não peguei uma infecção. Dei sorte. Mas poderia ter pego. Fiquei com o olho direito com uma cicatriz. Pode ser que fique doendo isso aí. E um trabalhador de baixo salário. Eita, invasão. Precisa de canhão. Nossa primeira invasão, hein? Para a área. Vai preparar por um tempo e depois atacarão. Tá lá do outro lado. Então, a gente tem tempo suficiente aí pra... Deixa eu clicar o botão direito aqui, que eu instalei o No Força do Slowdown. Então, agora eu vou ignorar o Slowdown no jogo. Ficou algumas plantas ainda pra cortar. Na verdade, ficou, né? Ah, tá. Eu já tinha mandado ele... Ele ia mostrar já ali o que eu mandei fazer, né? Que é o corte automático, né? Conforme as árvores for crescendo, automaticamente ele já vai... Cortando as árvores dessa área aqui, né? Que eu determinei. Minha plantaçãozinha já tá indo ali. Já já eu tenho... Já já tá pronto pra colher, pra falar a verdade. Aí, vou fazer minha comidinha. Vou acelerar aqui, que aí quando o cara avisar que tá vindo, eu me preparo. Já já vai apitar que o cara tá vindo. Ó, tá vindo, ó. Qual é o nome do cabra? O'Donnell. Vamos lá, O'Donnell. Vamos brincar um pouquinho nós dois agora. Deixa eu tentar terminar essa construção. Será que dá tempo? Mas se não der também, não tem problema. Cadê ele? Velocidade 1 do RimWorld é muito lento, tá? Velocidade 1. Comerciantes. Esse cara, ele tá com o quê? Ele tá com um machadão na mão. Ele tem 12 estrelas em artístico, tem 10 de fabricação, 12 de corpo a corpo. Seria ótimo esse cara vir pra colônia. Quanto falta pra terminar isso aqui? 16, será que dá tempo? Não dá. Beleza. Vou me esconder atrás da minha primeira armadilha. Forçar ele a passar pela armadilha. Quais são os status dele? Ele é sensível psicamente e tem uma ótima memória. Ele é incapaz de cuidar, incapaz de socializar e incapaz de pesquisar. Ele não é tão... Ele é, né, é... Troglodita, né? O famoso Troglodita. Ele vai passar por aqui, obrigatoriamente. Então eu já posso vir pra cá. Quizou. Talvez ele morra direto, hein? Alô, tô aqui, mano. Ignorou? Ah, ele vai tentar destruir meus... Toma. Não vai destruir nada aí, não. Nice! Consegui pegar ele. Agora vamos determinar que aqui seja para prisioneiros. Vamos capturar o Nil Ferreiro. Temos um fabricante aqui. Sobrou ali um baseadinho. Libera isso aqui. Na verdade eu deveria ter apagado aquele fogo, né? Quanto tempo ele morre? Cinco horas. Será que dá tempo de eu apagar o fogo e voltar pra curar ele? Acho que dá sim. Aí. Chegou os comerciantes. Vamos lá. Vamos pra uma pequena maldade. Esses caras, eles estão repletos de itens e de armas aqui. Eu vou dar uma olhada nos múfalos deles e ver o que os múfalos deles tem de bom. Tem uma plasma sword, que é ótimo pra um early game aqui com um cara que tem 12 de corpo a corpo igual o meu. Temos lanças arremessáveis. Projeto sediário, eu não vou poder usar isso aqui agora. Uma halberd de aço. E um scalpel de aço. Aqui nós temos espingarda, 900 de prata, capacete de fuzileiro, metralhadora leve, granadas, um capacete pra animais. Esse aqui eu não posso usar agora, mas posso vender. Uma espada aracnídea e um cinto escudo. Esse aqui tá melhor que o outro. Mesmo o outro tendo uma plasma sword, esse aqui tá melhor que além de eu pegar lá o que eu preciso, que é a espada pro nosso cara do corpo a corpo, ainda tem um cinto escudo pra evitar projéteis. E ainda vem com uma metralhadora, então esse múfalo aqui tá legal. E nesse múfalo aqui a gente tem o quê? Um capacete obra-prima, um rifle, um cinto escudo, uma força. Coice, 11 medicinas e um projeto. Eu acho que esse múfalo aqui tá interessante, ó. Esse múfalo aqui vai dar um boost no nosso... No nosso início aqui. Deixa eu só terminar de curar ele aqui. Aqui de curar pra ele não morrer, né? Será que eu fiz bem os curativos nele? Beleza? Curei tudo pra ele não pegar uma infecção. Preciso comer. Beleza? Comi. Lavar as mãos. Enquanto ele vai lavando as mãos, deixa eu ver qual que é o múfalo. Eu acredito que seja este. Não. O múfalo é este aqui, ó. Esse múfalo aqui tá carregado. Então eu muito inteligentemente vou aqui no meu personagem, apertar a teclinha R e... Desferir flechadas nesse múfalo. Vamos lá. Pimba, menos 14. Tá? E agora eu vou ficar de olho quanto tempo falta pra ele morrer. Nenhum perigo imediato. Mais uma flechada. Nada. Nada. Opa, 21 horas. Não vou mais atacar. Fiquei com menos 28. É aceitável. Volta ao normal. Volta pras suas atividades. Eu tenho um pouquinho de comida ali. Essa comida dá pra mim e pro O'Donnell. O O'Donnell eu vou tentar trazer ele pra... Pra colônia. Como um troglodita. E eu vou conversar e recrutar. Certo? Vamos acelerar. Este múfalo morre já já. Olha sangrando ali, ó. Esse sangue é todo do múfalo. Acelera, acelera. Vamos ver quanto falta. 8 horas. Caramba, não fez nada aqui. Mas vai caindo cada vez mais rápido. Porque vai piorando a situação do múfalo. Acho que já já eu vou conseguir colher o arroz. Repara as coisas. Traz isso aqui pra dentro. Beleza. Vamos ativar uma política de drogas aqui. Gerenciar política de drogas. Essa mesma aqui. Drogas sociais. Eu vou editar ela. Vamos tirar drogas pra vício. Vai precisar que eles ignoram. Se eles tiveram um colapso, né? Eles ignoram essa política. Diversão também não. E vamos colocar aqui que a folha de fumo. Ela pode ser usada... A cada dois... Não, todos os dias. Pode ser usada todos os dias. Se o humor estiver abaixo de... 30%. Se estiver abaixo de 30%, pode usar a folha de fumo. E a diversão, qualquer diversão. Bom, beleza. Política de drogas definida. O O'Donnell já está pronto pra ser recrutado. Eu acho que... Talvez, mano. Eu não sei. Eu estou desconfiado que esses caras estão querendo ir embora. E esse bicho aqui ainda está faltando muito ainda pra ele. 14 horas é muito tempo. Ele está com dor média ainda. Se ele estivesse com uma dor alta, eu vou tentar dar mais uns pipocos nele. Tentar dar um tiro mais estratégico nele. Vai diminuir mais ainda a minha... Minha relação com os caras, mas... A gente consegue... Menos 42. Morte em 10 horas. Eu acho que eu consegui dar mais um tiro. Só mais um. Calma. Mais um. Morte em 6 horas. Perfeito. 56. Eu consegui dar mais um tiro ainda. Aí, beleza. Vamos lá. Acelera. Eu já tentei diminuir alguma coisa dele aqui. Acho que não, né? Como prisioneiro, ele está com 20 de resistência. Chance de recrutamento, 15%. E o múfalo está... Como é que está esse múfalo? Morte em 5. Aí, capotou. Nice! Olha aí o tanto de coisa, meus amigos. Estamos ricos. Beleza. Lembrando, tá? Que aumentar a sua riqueza dessa forma no início aqui é uma faca de dois gumes, tá? Porque agora a invasão vai ser baseada no que você tem de riqueza. Então, toma cuidado, né? A gente pode simplesmente salvar ele. E tentar domesticar, ficar com ele domesticado, né? Vamos utilizar aqui uma mobília. Colocar o pra animal dormir. Vamos colocar que esse múfalo dorme aqui agora. Acho que eu estou alimentando o cara aqui. Conversei, conversei, conversei. Diminui 0.2. Vamos tentar resgatar esse múfalo. Certo? Ah, esqueci de comentar, tá? O banheiro, ele tem que estar fechado, tá? É que eu estava sozinho, então não me preocupei muito com isso. Mas o banheiro, ele... Se alguém ver você usando o banheiro, você toma um debuff, tá? De vergonha. Você fica envergonhado. Talvez eu tenha tomado a que tem aqui. Nú, cansado, ambiente muito feio. Quarto horrível, não, não. Ninguém viu eu usando o banheiro, não. Tá safe. Ó, cuidando dos corques. E agora eu tenho vários itens aqui, ó. Inclusive um capacete. Várias armas. Eu podia... Eu ainda não estou tão cansado assim. Vamos levar esses itens pra dentro. Aí, beleza. Priorizei todos os transportes. E vou colocar pra finalizar equipando a metralhadora leve. Agora eu tenho uma metralhadora, meu amigo. Agora a conversa mudou. Ele vai lá na muralzinha. Vai acelerar aqui. Guarda tudo aí. Agora eu tenho dinheiro. Tenho um milão de dinheiro. Equipei. Deitei. Coloquei o capacete automaticamente. Eu posso já, talvez, determinar aqui uma política de roupas também. Aqui no gerenciar roupas. Eu posso selecionar o vestiário que eu já tenho. Caso aqui seria o qualquer. E ele já está colocando qualquer coisa aqui. Eu vou mudar o qualquer pra pontos de vida. De 51 até 100. Aí. Qualquer qualidade de 51 até 100. E aí agora ele não vai vestir nada, né? Que tenha menos pontos de vida do que 51, né? Então ele não vai ficar tomando o debuff. Ele está tomando o debuff de... Oh, o que é isso, meu filho? Oh, Donnel. Pior que eu posso matar ele, hein? Pior que se eu tentar... Ele vai quebrar a porta? Oh, Donnel. Eu gosto de você, mano. Beleza. Só que eu tenho que pôr a porta aqui de volta, né? Eu tenho o que de material pra construir essa porta? Pior que eu acho que eu não tenho nada. Quebrou a porta e eu acho que eu não tenho nada. Essa parede de aço aqui não vai me dar o que eu preciso. Eu preciso me alimentar. Cortar essa árvore aqui. Priorizar. O porte dela é fazer a porta ali de volta. Porque senão não adianta nada. Eu não consigo levar ele pra... Meu filho, como é que você se curou dessa incapacidade de andar? Esse cara nunca vai vir pra minha colônia, mano. Olha o que eu tô causando pra esse cara. Eu consigo pôr ele. Não consigo, tá vendo? Eu tenho que fazer a porta, ó. Obrigado a fazer a porta. Acelerar aqui. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Portinha. Não, desculpa. Building. Portinha. Vem aqui. Targa-se no chão. Prioriza. Quanto falta pra ele morrer? Ele tomou vários tiros. 17 horas, tá tranquilo. Tá safe. Acelera. E agora sim resgata. Esperar comer? Dá tempo de comer? Dá, né? Come rapidinho. Nice. Agora resgata. Capturar. Beleza. Beleza. Eu colhi aqui embaixo. Não, não colhi ainda. Eu preciso construir pra ele também uma latrina. Acho que é por isso que o humor dele foi pro saco. Latrininha aqui. Localzinho pra ele lavar a mão também. Eu não linkei o local de construir com a cama, né? Vou linkar aqui com essa cama aqui, que é a minha. E esse aqui, a gente não linca porque tá dentro da cadeia. A cadeia não precisa linkar. Eu tenho capacete, mas não tenho roupa. Talvez eu possa fazer minha roupa já. Focando aqui no... Em desembarassar essa lã aqui, ó. Isso é couro, não é? Pele de carneiro 39. Acho que custa 45 a veste tribal. Detalhe. 60. 60. Talvez... Deixa eu ver se eu... Vi. Tem comida pro cara. Vou me divertir um pouco. Tá bom. Tá bom. 60% de diversão. Vamos tentar... Embaraçar essa lã. E ver se a gente consegue o suficiente pra... 25. Não, vai dar 50, né? Não é o suficiente. Animal transporte crash. Transporte pod crash. O que que caiu aqui? Caiu morto? Não. Que bicho é esse? Timur. Tá, meu amigo. Você vai morrer, né? Não precisa nem falar que você morreu, né? Acho que se eu colocar caçar nele... Acho que dá bom. Tô indo lá. Chego lá e finalizo. Tem um dinossauro aqui do lado, hein? Agora eu tenho carne. Posso produzir meu material. Acelera. Rodonio se curou da incapacidade de andar. Vamos fazer comidinha. Já seria interessante eu aumentar a quantidade de comida que eu produzo. Ah, já tô fazendo 10. Beleza. Dá comida pro cara. Ele não tá usando o banheiro? Por quê? Esse animal. Vou ter que ir lá limpar o pinico do cara. É, cada uma, viu? Ele podia ter usado a latrina. Ele não usou. Será que é porque tá dentro da mesma sala? Não é porque é... Peraí, deixa eu tentar fazer um negócio aqui. Uma porta aqui. Esse colocando essa porta. Limpei ali a latrina do cara. Lavei minha mão. Latrina não, né? O pinico. Caravana de animais. Vamos dar uma olhada. Não, são animais de caravana. Eles estão com itens nele. Olha aí. 19 de prata, 2 componentes, aço, plástico, aço e combustível. Esse aqui tem o quê? Esse não tem nada. Criatura selvagem com itens em cima. É, eu não tenho muito o que fazer contra um elefante, não, mano. Eu gastar minha armadilha à toa se eu tentar pegar o elefante. Deixa ele lá. Não vou fazer, não. Fazer comida. Fiz a porta. Deixa eu ver se dá pra linkar agora. Ah, tá. É isso mesmo, então. Não tava dando pra linkar porque... Porque tem que estar separado de onde tá. No quarto. Então, pra fazer isso aqui, eu tenho que construir uma cópia aqui. Colocar uma porta aqui também. E aí eu vou conseguir linkar isso aqui nessa cama. Ele vai conseguir lavar a mão dele. Ele ficou com uma prisãozinha sem vergonha, né? Tô de capacete, mano. Capacete... Que é isso aí? Pretoriano? Não, né? Apartano? Sei lá. Tô com capacete aí romano. Aí, agora eu posso talvez linkar aqui também. Aí, posso. É isso mesmo. Ele consegue abrir essa porta pra usar o banheiro? Também tem esse detalhe, né? Que eu não me atentei. Mas, beleza. Deu bom. Estamos evoluindo. Tem um prisioneiro. E agora eu já tenho uma quantidade... Eu tenho itens aí o suficiente pra uma próxima negociação. Já tenho aí umas armas. O cara que tá preso aqui, eu vou tentar trazer ele pra colônia. E, provavelmente, no próximo episódio, o jogo vai pedir um nome pra nossa colônia. Então, você que tá aí assistindo aí, né? Os nossos mais de 500 viewers que vão ver esse episódio. Deixem aí o nome pra nossa facção e o nome pra nossa colônia. O melhor nome de facção e colônia... Tem que ser os dois, tá? Não, melhor. O melhor nome de facção e o melhor nome de colônia. Se você quiser dar os dois, não tem problema. Vai ganhar o seu nome e um colono aqui na base. Beleza? Então, a gente se vê no próximo episódio. Estamos indo bem. No próximo episódio, vamos tentar focar em trazer a base aqui pra esse meio. Acho que eu vou usar essa área aqui. É uma área grande. Dá pra fazer uma sala de trono aqui legal. E começar a espalhar os meus quartos aqui em volta. Fazer uma área de estoque. Tá bem bacana aqui esse centro aqui pra gente poder trabalhar nele. Beleza? Então, deixa aí nos comentários a sua sugestão de facção e de base. Nome de base. Tá? Deixando um nome legal, ganha um nome no colono. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Valeu! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho